Boa tarde, tudo bom com vocês? Apareci de surpresa aqui, deixa eu ligar aqui no Face também, peraí Colocando no Face, tá? No Face já tá Porque eu gosto de transmitir nos dois, porque tem muita gente que tá lá só no Face e muita gente que tá aqui no Instagram Nem todo mundo que tá aqui tá lá, né? Deixa eu ver esse Só trocar, mexer nesse, pronto Não vou deixar filtro de olho de outra cor, porque não é real, né? Mó enganação esses filtros, né? Deixa a gente feliz, mas depois que a gente tira dá uma tristeza, né? Apareci aqui de surpresa, tá? Porque eu queria compartilhar com vocês que eu tô muito feliz Não sei se quem tá aí ficou sabendo, tá? Deixa eu começar do zero, né? Eu sou a Grazi Schoeter, tá? Graziella da Silva Capaz Schoeter Eu sou daqui de Jardinópolis, tá? Morei 14 anos lá em São Paulo Minha esposa é de lá e minha filha Ambos São Paulo estamos O ano passado nos mudamos de São Paulo aqui pra Jardinópolis E trouxemos com a gente Oi, Li, semi-joias, tudo bom? Oi, Diana, tudo bom com vocês? Trouxemos de São Paulo pra cá Junto com a nossa mudança, com a nossa bagagem Trouxemos a novidade dos bolos de pasta americana E aí virou um reboliço, né? Todo mundo, nossa, que legal, mas é sério Até hoje, né? Já fez um ano, um ano e meio Que a gente mudou de São Paulo pra cá O pessoal ainda pergunta Ah, mas é de onde? É de Jardinópolis mesmo? Sim, estamos aqui em Jardinópolis Enfim, quem já acompanha a gente Já sabe, já viu os bolos Já viu o vídeo Já viu o time-lapse Já viram de tudo E avisei pra vocês que mês passado A Rede Food Service entrou em contato com a gente Pra fazer uma matéria com a gente Isso é uma coisa que não aconteceu lá em São Paulo E veio acontecer aqui em Jardinópolis Nossa, é uma coisa muito bacana Pensa, a gente tava na maior cidade do Brasil Morei 14 anos lá Trabalhando com bolos desde 2015 E nunca nenhuma revista Nenhum canal digital entrou em contato Aí, mudando aqui pra Jardinópolis Entraram em contato com a gente A Rede Food Service Tá? Deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês A Rede Food Service Quem quiser buscar aí no Google E eles têm página no Instagram Chama Rede Food Service Depois eu vou deixar tudo linkado pra vocês E escolheram três pessoas Pra estar fazendo uma matéria Sobre bolos de pasta americana Isso no Brasil todo E escolheram Uma moça de São Paulo, capital Escolheram uma moça de... Da onde, amor? Qual que era o outro lugar? Paraná Uma moça do Paraná, tá? E a gente de Jardinópolis Gente, a gente ficou feliz demais Nossa, saí numa matéria dessa Da Rede Food Service Jardinópolis Saí de numa matéria dessa Nossa, eu não... Eu tô de um jeito aqui Desde que a... A Tabata Martins entrou em contato comigo Pra fazer entrevista Tudo certinho Aí não cai muito a ficha, né? Fui, respondi todas as questões Tudo que ela queria saber sobre pasta Porque a matéria é sobre pasta americana A matéria chama Pasta americana É coisa do passado ou muito pelo contrário? Esse é o nome da matéria E você ser chamada Né? É... No... Esse Brasilzão, né? O tamanho que é o Brasil E escolher você Pra ser uma das pessoas Pra falar sobre aquilo Que você mais ama trabalhar Que é a pasta americana É muito gratificante Eu tô que eu não tô me aguentando Não caiu a ficha ainda Mas... Mas... Ainda tô me recuperando Então eu vim aqui Fazer essa live de surpresa Pra mostrar pra vocês Eu vou deixar o link Pra vocês da matéria, tá? É... Eu não sei se eu vou conseguir Colocar na legenda Aqui do Instagram Na legenda da... Da live Tá? Porque eu tomei um castigo Do Instagram, né? Eu adicionei algumas pessoas E o Instagram Deixa eu postar Deixa eu fazer live Deixa eu fazer tudo Só não deixa eu escrever Nas fotos Então eu vou dar um jeito De colocar pra vocês, tá? Mas quem não conseguir o link Pode me chamar no WhatsApp Me manda o link da matéria Eu quero ver Eu mando pra vocês, tá? Ou vai lá na página No Face Que é Grazi Sweater Cake Design É a mesma página Vocês do Face É... O link vai tá facinho É só clicar no link Só o pessoal do Instagram Que eu vou ter que dar um jeito Pra vocês conseguirem Ler a matéria Mas... É basicamente isso, gente Jardinópolis Tá na matéria Da Rede Food Service Pasta Americana Em Jardinópolis Então... É... Das cidades É... Jardinópolis Tá? Em pasta americana É... Foz do Iguaçu No Paraná E São Paulo Capital Gente, isso é muito... Muito legal Eu vou passar meio por cima Aqui pra vocês Mas depois vocês olham com calma, tá? Deixa eu achar aqui Essa é uma das profissionais, tá? Essa aqui ela é... É a de Foz do Iguaçu, tá? Que saiu na matéria Ela é a Patrícia Prado, tá? Essa aqui ela é de Foz do Iguaçu Profissional de pasta americana, tá? Deixa eu achar a outra profissional Aqui pra mostrar pra vocês Essa é a Elaine Castro É a... Outra profissional também de pasta americana Que também saiu na matéria A Elaine Castro É de São Paulo Capital Onde a gente tava, né? Ela é de lá E... Essa aqui vocês não conhecem, né? Que tá na matéria Essa eu não vou falar o nome Porque vocês não conhecem Essa aqui, essa maluca aqui Comendo o bolo do Cubo Mágico Né? Essa aqui nem vou falar o nome Porque vocês não conhecem, tá? A doida aqui com o bolo do Cubo Mágico Que saiu na matéria Então... Deixa eu achar aqui Cadê a Elaine Castro? Pra mostrar pra vocês a parte que fala Mas depois vocês vão ver com calma, tá? É que eu tô muito... Tô muito feliz, né? Feliz demais Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focar Eu tenho problema... Ah, peraí Eu vou pegar Primeiro no Instagram, tá, gente? Quem tiver no Facebook Aguarda aí Ó, pessoal do Instagram Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês, tá? Peraí, deixa eu achar Porque eu não tô acostumada A fazer live Então deixa eu achar aqui Acho que eu virei Aqui, essa é a Patrícia Prado, tá? Aqui, ó Olha lá Grazela da Silva Capacho Ele tá dando um pouco de reflexo Cadê? Eu quero achar onde tá Jardinópolis Ô Cristo Aqui, ó Olha lá Jardinópolis Na matéria Gente, o celular tá balançando Porque eu tô tremendo ainda Eu tô muito feliz Olha lá Jardinópolis na matéria De pasta americana Gente, isso é muito Muito legal É o que eu... Vou aproveitar que o celular Tá na minha mão O pessoal do Face Espera aí um segundinho Que eu já mostro pra vocês, tá? Aqui É essa revista aqui, tá? É Rede Food Service E a pauta deles é Mão na massa E a matéria deles é Pasta americana é coisa do passado? Muito pelo contrário Aí quem me entrevistou Foi a Tabata Martins, tá? Ela é de Minas Gerais E aqui tem até a publicação Que foi há cinco horas atrás Mas daqui a pouco Já vai fazer mais tempo Porque eu mandei imprimir, tá? Imprimir lá na Papyrus Aproveitar e fazer propaganda Da Papyrus Que o pessoal lá É atendimento 100% Eu gosto muito de lá Aqui a matéria, tá? Aqui falando tudo da pasta Quem não conhece sobre pasta Lá tá falando Quando que ela surgiu Foi criada em 1556 Nos Estados Unidos E blá, blá, blá Aí aqui Tem mais explicações Sobre a matéria, tá? E aí Sobre cada parte Que eles vão falando Eles vão escrevendo O que cada uma das profissionais Fala sobre a pasta Aqui o que a Patrícia Prado Fala sobre a pasta Patrícia Prado Especialista em pasta americana Ó De Foz do Iguaçu A Patrícia Prado Essa é a Patrícia Prado É uma das profissionais Que saiu na matéria também Junto comigo Aqui O Mel Grazela Da Silva Capaz Choeter Cake Designer Cake Designer Em... Em... Onde? 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 Gente, eu não sei fazer aquele negócio Que eu acho muito da hora Que o pessoal Filma E dá um zoom e volta Dá um zoom e volta Eu não sei fazer aquilo Então a gente faz manualmente Ó Olha lá Jardinopoulos Olha que beleza Gente Isso é muito legal Cake Designer Ainda no interior No interior de São Paulo No interior Tá Pensa que interior É o que? Pensa que aqui O pessoal não sabe Que cada vez mais Tem profissionais De pasta americana Vamos inovar Vamos sair da mesmice Aqui ó Bolo de pasta americana Blá 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 E aqui continua É que eu falo pouco Então olha o tamanho Da minha primeira resposta Ficou gigantesca Aí aqui Essa aqui Vocês não sabem quem é Tá Sei lá quem é essa aí Né Tem o nome dela aqui Aqui Naziela Schueter Eu não conheço Aqui O que a Elane Elane Castro falou Que é a de São Paulo Capital Onde a gente estava Só que lá Nunca ninguém Entrou em contato Com a gente Pessoal do Face Eu já mostro pra vocês Tá Deixa eu acelerar aqui Essa é a Elane Castro Ó Quais as vantagens De trabalhar com pasta americana Quem for profissional da área E estiver aí E estiver pensando Em entrar na área de pasta É muito legal essa matéria Pra vocês saberem Bastante coisa Tá Aqui a Patrícia Prado Aqui tudo Que eu respondi Sobre outra pergunta Que ela me fez Aqui o nosso bolo lindo De noivado Que a gente fez Pra Eu não lembro o nome Ai meu Deus Essa pessoa vai me matar Que eu não lembro o nome Desse casal Meu Deus Depois eu vou procurar E vou falar Eu não lembro Nossa Que coisa chata Depois eu vou lembrar Gente É muita gente Que comem Então É difícil a gente lembrar As iniciais Desse casal Que eu não lembro Mas depois eu vou Colocar pra vocês Aqui O que As vantagens Ó Pasta americana antiga E atual As diferenças Tá Aqui Uma continuação Aqui Qual massa Que saiu na foto A massa Nossa de jardinópolis Ó Aqui a massa A nossa massa Da pasta americana Essa massa de baunilha Que saiu Olha que legal Nas modelagens Quem que saiu na foto O Mário De jardinópolis Olha só O Mário Do interior Que saiu Muito legal Né Olha lá Mário Graxo éter Aqui dica De como trabalhar Com a pasta Aqui a Patrícia Prado Com o bolo Lindo Que ela fez Do ursinho Pú Né Bolo de mês Versário E aqui Mais coisas E Aqui ó Chueta Indica Que para trabalhar Blá 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 Aí o que eu falei Sobre a pergunta E qual bolo Que eles postaram Por dentro O bolo De jardinópolis Olha lá Que legal O nosso bolo Do cubo mágico Por dentro E Aqui mais Respostas das outras Profissionais E no final E aí Desmistificou Que a pasta americana É coisa do passado Blá 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 Agora peraí Que o pessoal do Face Tá ali Eu vou Dar uma pincelada Pra eles rapidinho Porque eu demorei demais Aqui Com o pessoal do Instagram Vamos lá Pessoal do Face Ó É só uma pincelada Bem rápida Tá Só pra vocês Terem uma ideia Tá Ai meu Deus Eu liguei O O flash Ai Pronto Desliguei Não Acho que é melhor ligar Gente Eu não sou muito boa Em fazer live Porque tem gente Que tá acostumada Ó Pessoal do Face Aqui a matéria Da rede de food service Tá Aqui tá toda a matéria Passa americana É coisa do passado Muito pelo contrário Aí aqui começa a matéria Tá Eu vou deixar o link Pra vocês Pra vocês lerem Aqui são as perguntas Que eles fizeram Tá Aqui é o que a Patrícia Prado Respondeu Tá Essa Aqui é a Patrícia Prado Aqui ó A Grace Sweater Saiu aqui E Aqui ó Jardinópolis Que nem eu falei pro pessoal do Instagram Eu não sei dar aquele zoom Mas a gente faz manualmente Jardinópolis Jardinópolis No interior De São Paulo E Aqui Você pensa que Aqui a gente é fraco Não Aqui a gente tem bolo de pasta Sim Aí aqui As perguntas Tá Aqui Essa maluca Aqui Que o Face Até colocou filtro nela Aqui na foto Ai meu Deus Essa maluca Vocês não sabem quem é Tem o nome dela aqui Vocês não sabem Com o bolo do cubo mágico A foto de todo mundo É certinha Só a minha foto Que é a da louca A louca do bolo E Essa é a Helene Castro De São Paulo Quais as vantagens Em trabalhar com bolo De pasta americana Continuando a matéria Aqui mais uma Da Patrícia Prado Com bolo de casamento O nosso bolo lindo De noivado Que esse bolo Já saiu Sei lá quantas Milhões de vezes Porque o pessoal Adora essa decoração Aqui em glacê real Sobre a pasta americana E o E as iniciais Feita em glacê dourado O pessoal Amo esse bolo E aqui a continuação Pasta americana Antiga e atual A massa Das três profissionais Tem a profissional De Foz do Iguaçu A de São Paulo Capital E a nossa De Jardinópolis A massa que saiu É a massa de Jardinópolis A massa da Grazi O Mário do interior Esse Mário é nosso Então o Mário De Jardinópolis O Mário daqui De Jardinópolis O Mário Sem o chapéuzinho Porque o nosso bonequinho Tem o cabelinho Tem o cabelinho Tudo por baixo Do chapéu Então se a criança Tirar o chapéuzinho Tem o cabelinho Tudo certinho A gente faz Todas as peças Deles separadas Dicas de como Trabalhar com a pasta Aqui mais uma foto Da Patrícia Prado Que foi outra profissional E o bolo E o bolo por dentro Nada mais Nada menos Que o bolo De Jardinópolis O bolo De pasta americana Da Grazi Eu não sou muito boa Em focar Imagens Mas é isso Que eu queria mostrar Para vocês Deixa eu virar aqui A câmera Pronto Deixa eu colocar aqui Direitinho É isso que eu queria mostrar Para vocês E falar para vocês Sobre a matéria Por isso que eu vim De surpresa Nem avisei nada Que ia aparecer Então eu vou deixar O link para vocês Quando vocês tiverem Um tempinho Leiam Tá Tá bem bacana Essa matéria Compartilhem Tá Compartilhem Com todas as pessoas Que vocês conhecem Porque é legal Que o pessoal Vê que Jardinópolis Saiu numa matéria De uma rede gigantesca Dessa Que é a rede Food Service Tá Então Jardinópolis Está lá Na matéria Para o Brasil Todo E outros países Também tem Acesso a esse canal Então Jardinópolis Está lá Gente Está lá Nossa Eu até desamarrei O negócio aqui Deixa eu amarrar Peraí Então é isso Gente Só vim avisar Para vocês Que eu fiquei Muito feliz Com essa matéria E A gente mudou De São Paulo Para cá E agora Conseguiu Levar Jardinópolis Para um canal Assim Tão grande Como esse Que é dessa rede Food Service E está lá Fazer Jardinópolis Ser reconhecido Com bolo De pasta americana Isso é muito legal Está muito legal mesmo É uma É uma grata Surpresa Para a gente Para mim Graziella Para o meu esposo Leandro Somos nós Somos em dois Eu e meu esposo Que fazemos os bolos E os doces personalizados Então para a gente É muito gratificante A gente está Que a gente não se aguenta De tanta felicidade Por isso que eu estou Até falando rápido Porque eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Então vou deixar a matéria Para vocês Compartilhem Compartilhem com todas as pessoas Que vocês conhecem Principalmente com pessoas Que vocês sabem Que gostam De trabalhar com bolos Pessoas que querem inovar Que querem aprender Coisas novas nos bolos Porque é legal A pessoa Que já está no mundo do bolo Ler uma matéria dessa Isso é o que instiga A pessoa A querer voar A querer voar A querer aprender Cada vez mais A querer inovar nos bolos E os clientes Estão cada vez mais Querendo coisas novas Tudo evolui Então de um ano Para outro muda Roupa muda Celular muda toda hora Computador muda toda hora O estilo de decoração De móveis muda toda hora Brinquedos mudam Tudo muda Então o bolo Também precisa evoluir Tudo precisa evoluir Então compartilhem O máximo que vocês puderem Para o pessoal de Jardinopo Saber Ficar sabendo Dessa notícia maravilhosa Que Jardinopo Está na matéria Da rede Food Service Com bolos de pasta americana Tá bom? Obrigado gente Agradeço quem assistiu Vou deixar essa live salva Para quem não conseguiu Assistir toda Ou só viu uns pedacinhos E é isso Que eu queria falar para vocês Obrigada E estamos aí Para as festas de vocês Estamos à disposição Entrem em contato Me chamem A hora que vocês quiserem Que eu estou sempre à disposição Sempre aberta A querer fazer uma festa linda Para vocês Eu e meu esposo Leandro O sweater O sweater é dele O sweater não é meu Que tudo fala Sweater Então o sweater É dele Eu sou a Grazi Mas o sweater É do meu esposo Tá bom? Então somos todos Sweaters Então é isso Gente Obrigada Agradecendo de novo E vou deixar o link O pessoal do Instagram Vou tentar De alguma forma Deixar o link Para vocês Mas dá uma passadinha Lá no Face Que lá vai estar O link certinho Ou então Me manda um direct Que eu mando para vocês A matéria Tá? Aí pronto Resolvido Me chama no direct Que eu mando o link Para vocês Beleza gente Agora tenho que correr Botar a touca Botar a mental Que tem muita coisa Para fazer Meu Deus Mas tudo certo Tá? Com a graça de Deus Tudo Encaminhando Uma boa tarde Para vocês Bom final de semana E para as clientes Até daqui a pouco Porque tem clientes Que eu vou ver amanhã Vou ver depois de amanhã E por aí vai Tá bom? Obrigado gente Até qualquer hora Tchau tchau Vou fechar primeiro O pessoal do Instagram Deixa eu ver Onde que eu fecho Que eu não entendo Muito de live Acho que é aqui Tchau tchau gente